E o Senhor diz, meu filho, eu estou dando só uma corda, porque eles vão se embaraçar nelas, e daqui pouco tempo eu vou soprar sobre esta nação, e as coisas voltarão aos seus trilhos, como um dia já foi, diz o Senhor. Eu quero dizer para ti uma coisa, não importa, nesse momento, quem está lá com o cajado de governo, não se preocupe, porque simplesmente será ali uma ferramenta escrava da mão de Deus. O pastor Washington Almeida, mais uma vez, entregou um forte alerta para a igreja, para muitos cristãos que estão ansiosos pelo agir de Deus nesta nação, Mas nesta palavra profética, o pastor alertou que quem tentar contra a igreja de Cristo, seja presidente, ministro ou quem quer que for, irá cair por terra, pois ninguém toca na noiva do cordeiro, e ele está apenas dando corda. Mas em pouco tempo, Deus avisou que vai soprar nesta nação, e as coisas voltarão aos trilhos. Oh glória, oh glória, essa geração que não é eleita, uma geração corrompida, uma geração de costumes estranhos, e eles querem usar a força por serem maioria, eles querem simplesmente silenciar uma geração que foi eleita. Mas nós não podemos, simplesmente ficar amedrontados, porque o mundo está tentando nos calar. Primeiro veio uma apresentadora de programa, para crianças, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. Por que isso? Porque a Bíblia confronta o pecado. Porque a Bíblia confronta o pecado. Eles não aceitam. Quando olham para você, eles se sentem mal. Porque por mais que eles se embelezem, eles jamais chegarão na beleza da noiva de Cristo, na face da terra. Eita, pai! E esta geração corrompida, que é uma geração da desobediência, a geração que está vivendo a deriva de valores espirituais agregados. Cadê a sensibilidade? Cadê o amor ao próximo? É um povo que, quanto mais o tempo passa, mais ruim eles estão ficando. Hoje nós temos um congresso nacional que é uma vergonha em cima da terra. É o pior congresso nacional da história de todos os tempos. homens, atolados até o pescoço, não tem força para fazer nada. E o diabo manobra o Brasil do jeito que quer. Cada vez botando cargas mais pesadas sobre os ombros, daqueles que não dão conta de carregar. Mas eu orei, e o Senhor disse, meu filho, eu estou dando só uma corda, porque eles vão se embaraçar nelas, e daqui pouco tempo, eu vou soprar sobre esta nação, e as coisas voltarão aos seus trilhos, como um dia já foi, diz o Senhor. Jesus não abandonou o Brasil, diga para o teu irmão, Jesus não abandonou o Brasil. Ele não abandonou o Brasil. Aqui no Brasil está a maior igreja do planeta Terra. Aqui está uma igreja, pentecostal, lavada, bebida, pelo sangue, e que está cheinha de Deus. É, meu irmão! Oh, papai! Meus irmãos, Você sabe quanto tempo eu venho ministrando a palavra, e eu sempre bato nesta tecla chamada, a tecla da ingratidão. Queridos, o que Deus fez pelo nosso país, o que Deus tem feito pela nossa nação, as pessoas se esquecem, que aquilo que Deus estabelece, estabelece, o homem não tem poder de remover. E as pessoas acham que tudo vai acabar, entenda uma coisa, a mão do Senhor estabelece, alicerces permanentes. Qualquer um que intentar dissolver os princípios, aquilo que Deus estabeleceu, vai entrar numa rota de incompatibilidade com o próprio Eterno, com o próprio Deus. A mão do Senhor é conosco. Todos esses eventos que estão acontecendo, estão dentro de um plano divino, de Deus, para salvar o Brasil. E às vezes você não compreende isso, e vai se esquecendo dos valores poderosos, espirituais, graciosos, de Deus, para comigo, para com você, para com a tua família, para com a minha família, com a família daqueles que primam pelos valores éticos, morais. E prima, principalmente, em defender os princípios dos quais as famílias tradicionais, patriarcais, estão alicerçadas. Então nós não podemos abrir mão. O maior problema, hoje, encontrado nessa massa, que chora, que grita, que se desespera, é que se esquecem. E por que que a maioria se esquece que aquilo que Deus estabelece, o homem não dissolve? Entenda isso. A aliança gloriosa que está alicerçada, consubstanciada, entre Israel, de Deus, e o Brasil, não é nenhum partido de esquerda, nenhuma ideologia, que vai quebrar esse princípio. Entenda de uma vez. O que Deus estabeleceu está firmado. Agora, todo esse panorama, tudo isso que está acontecendo, faz parte do plano de Deus. Por que que eu vou me desesperar? Eu quero dizer para ti uma coisa. Não importa, nesse momento, quem está lá com o cajado de governo, não se preocupe. porque simplesmente será ali uma ferramenta escrava da mão de Deus. O povo de Deus, aqui, nesse país, é a igreja que faz a diferença para o mundo. Então, meu irmão amado e querido, levanta essa cabeça. Não fica por aí de cabeça baixa, triste, se esquecendo, deixando que as muitas notícias falsas, é tanta fake news, venha sucumbir tua esperança. Lembre-se que o Senhor é Deus. Ele disse, a porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre. Deus é fiel. Ele disse, por acaso, não tendo falado eu, não cumpriria? Então, meu irmão, levante a tua cabeça, aguarda o agir de Deus. Todo o plano divino de Deus sobre o Brasil está em pleno funcionamento. Deus é fiel. E o que Deus tem para cá, o homem não vai dissolver. O que Deus tem de bases para o crescimento deste país e para a proteção de todos aqueles que primam pelos valores, tudo está, aleluia, sendo preservado por Deus como garantias para que a gente possa atravessar as entemperes e as reveses de cabeça. Que Deus abençoe o pastor Washington Almeida e o nosso Brasil. Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.